Oi, meninas! Pessoal, no vídeo de hoje, a gente tem desafio de perguntas e respostas. Mas antes, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações. E eu já estou aqui no quarto com as minhas amigas do Mundo da Menina. Oi, gente! A Giovana Leão e a Heleninha Luz. Meninas, o desafio é... Quem me conhece mais? Eu. Porque eu fiz no tabu show com você. Eu. Porque... Por quê? Porque sou eu. Pode vir. Meninas, eu já fiz algumas perguntas sobre mim. Depois, a produção vai somar os pontos. Quem acertar mais ganha e quem perder vai pagar um micro. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Primeira pergunta. Com quantos anos eu comecei minha carreira? Letra A. 4 anos. Letra B, 6 anos. Ou letra C, 2 anos. 1, 2, 3 e... Já! E a resposta está E, 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 Errada, gente. O quê? Comecei minha carreira com 2 anos. 2? 2? Mano! Como? Nossa! É uma chave! Eu vi umas fotos no seu Instagram hoje para poder descobrir tudo. Eu pensava que era com 4 anos. É que eu vi umas fotos no seu Instagram. Nossa! Mano! Pergunta número 2. Pergunta número 2. Quantos trabalhos eu já fiz na TV? Letra A, 2. Letra B, 1. Ou letra C, 4? E a resposta está E, 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 Exata! E olha que a gente não cola. É, é isso aí. Pergunta número 3. Quantos vídeos e clipes eu tenho lançado? Letra A, 3. Letra B, 1. Letra C, 4. E, Eleninha. A resposta está E, Karina. É, eu tenho 3. Eu sei disso porque eu fiz a remix. Eu pensava que eram dois. Só que aí como não tinha dois, aí eu fui e me tchumou. Eu tenho o seu cabelo, aí o seu cabelo remix e eu fiz o meu disco. Eu sei que as duas delas oficiais, eu sei, mas como eu fiz o remix, o clipe dela, eu... Verdade, fiz mesmo. Pergunta número quatro. Qual é uma das minhas maiores paixões? Letra A, fazer exercícios. Letra B, combina. Ou letra C, música. Eu acho que é uma pegadinha. E a resposta está... Exata! Então, quem está ganhando? Ela. Eu. Um ponto? A mais. A mais. Última pergunta. Ela é minha. É a sua chance de empatar? Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta número cinco. O quê? O que eu gosto de fazer nos dias de folga? O que eu gosto de fazer nos dias de folga? A. Gosto de ficar deitada na cama? B. Gosto de ir ao cinema com as minhas amigas? Ou C. Gosto de estudar? E a resposta está E. E a resposta está E. Exata! Vocês duas acertaram. Só C. que eu não gosto muito, mas tudo bem. É. Gente, a Giovana ganhou por um ponto. Agora ela vai escolher um mico para a Leirinha apagar. Que droga. Eu não estou aqui. Quem está é o fantasma? Ela vai ter que dançar de um jeito muito doido. O passinho das emoções. Essa é a brincadeira. Ela foi bozinha. Ela foi bozinha. Não, não foi. Não foi. Não foi. Eu, antes de pagar esse sumega mico na internet, eu quero fazer uma declaração. Para o resto da minha vida, eu vou lembrar desse dia como a culpa é da Giovana. Um abraço para o antepunk melhor. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram, meninas? Muito! Sim! Galera, mas eu estava brava que a Giovana de brincadeira, tá? Não era só suíço. A gente se ama, vai. Então foi isso, meninas. Beijo! 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 Beijo!